Foi mais que um sorriso Foi mais que um abraço No momento em que a vi Meu coração perdeu o compasso Querendo rever Querendo falar De tudo que sinto Quando estiver ao seu lado Me deu uma chance E me faz acreditar Que do seu lado ainda sou capaz de amar Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste canto Vou deixar que você Sinta o meu sentimento Pois estou te amando Me dê uma chance E me faz acreditar E me faz acreditar É que estou te amando É que estou te amando Quando você me ouvindo Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar neste canto Vou deixar que você sinta o meu sentimento É que estou te amando